O deputado Ismael dos Santos, do PSD, comemorou durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa o início da operação em Balneário Camboriú do atendimento de urgência com motocicletas, as chamadas motulâncias. O serviço foi implementado por meio de uma parceria entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros Militar após a aquisição das motocicletas em 2021, com recurso de emenda ao orçamento do Estado de autoria do deputado Ismael. De acordo com o parlamentar, além de garantir maior rapidez no atendimento de primeiros socorros às vítimas de situação de emergência, a motulância também proporciona economia. Enquanto que uma ambulância tradicional tem um custo de quase R$ 600,00 por hora, o serviço com motocicleta custa menos de R$ 100,00 a hora. Ismael disse que este é o primeiro serviço do gênero em Santa Catarina, mas que outros 14 municípios já demonstraram interesse. São 14 municípios que já estão interessados nessa proposta e há, por parte do Ministério da Saúde, um recurso específico para a sessão dessas motos, essas motolâncias, devidamente equipadas para transportar o técnico em enfermagem e uma outra para transportar o bombeiro militar. Então serão duas motolâncias em cada um desses municípios.